Eu vejo o Bolsonaro com muita vontade de acertar o país. Só o fato de até hoje não ter saído nenhuma prova de que o Bolsonaro é corrupto, para mim, já é uma grande coisa. Porque nós vivemos num país de corrupção. Muita. Então, isso já é uma grande coisa. E eu estou vendo que o presidente quer acertar o país, mas tem muitas forças contraditórias. Então, para mim, essas pessoas são contra o país. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Filho de agricultores, o cara tem cinco mandatos como vereador no currículo e hoje ocupa a cadeira maior de furquilinha. Eu tenho o prazer de conversar com o prefeito Dimas Kramer. Tudo bem, prefeito? Muito boa tarde. É um prazer. Uma boa noite, prefeito. 11 da noite o nosso programa. Boa noite. Mas quem vai ver no YouTube, vai ver de manhã à tarde, pode ser. Então, não tem problema. Tranquilo. Prefeito, que prazer lhe receber. Prazer é todo meu, né? Abrir as portas aqui da TV para a gente estar aqui se expressando, né? E trazendo alguma coisa boa na nossa querida cidade de furquilinha. Vem cá, filho de agricultor? Filho de agricultor. Meus pais, eu disse, lá na roça até hoje, ninguém tira eles de lá. Se mexer com eles de lá, é uma briga. Interior de furquilinha? Interior de furquilinha, sim. Meu pai mora lá desde um ano de idade. Ele está com 82 anos. Então, faz 81 anos que ele mora lá. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Você nasceu lá, na casa? Sim. Foi parteira, como é que foi? Na época, a gente tinha... Na época, eu era de parteira. Parteira? Então, o umbigo está enterrado lá. Está enterrado lá, 57 anos atrás, lá na comunidade de São Gabriel. É uma comunidade que fica entre o município de furquilinha e Maracajá. É uma comunidade do interior, né? E a gente foi criado na roça mesmo. Na época, era tudo manual, né? Era tudo no cabo da picareta, no cabo da inchada. Era tudo feito a boi, né? Então, realmente, a gente pegou essa época difícil e a gente sabe o que um agricultor passa, né? Quando é que você decide ir para a vida pública? Então, a nossa juventude, a gente sempre foi muito envolvido com as coisas sociais da comunidade, com o esporte da comunidade, com a igreja da comunidade. Jogava? Jogava alguma coisa? Com o clube de jovens da comunidade. Jogava futebol. Naquela época, ô mano, o nosso esporte não tinha outra coisa para a juventude se divertir, era o futebol. O domingo que não tinha futebol, parece que não era domingo. Então, eu jogava futebol todo domingo. Era de janeiro a dezembro e eu, por 20 anos, mais ou menos, eu que tratava as partidas, os jogos lá, para o time da comunidade lá de São Gabriel. E vinha time de toda a região aqui, de Sara, de Criciúma, de Forquilinha, de Meleiro, Maracajá. Os municípios ao redor, a gente tratava os jogos. Fazia tudo. E aí fazia... O pau pegava ou não, Dilma? Opa! Futebol, não tem como não pegar. Futebol, o pau pegava. Você não tem amigo no futebol, né? Na hora que entra no campo, acabou, né? Mas depois, o melhor era o comentário pós-jogo, né? Porque tu fez isso, tu fez aquilo e comentar o jogo também é uma coisa interessante. E sempre envolvido com a igreja, imagina, Dilma? Sempre envolvido com a igreja também. Minha mãe também até... Até hoje ela é envolvida com a igreja, ainda com 78 anos de idade. Ela foi catequista e ministra da comunidade por muitos e muitos anos, né? E a minha mãe é um exemplo para nós. Ela nos criou num tripé da educação, do trabalho e da religiosidade. Então, a gente só tem a agradecer os pais pela educação que nos deram e que criaram nessa linha. E graças a Deus, nós somos em 10 irmãos e são tudo pessoas do bem, né? Todos na linha. Todos na linha. Nenhum se desvinculou do caminho? Não, graças a Deus. Todos na linha. Infelizmente, já tem dois que não estão mais entre nós, né? Perdi dois irmãos muito cedo. Um num acidente de trabalho com 16 anos de idade. E outro agora, há um ano e meio atrás, com 54 anos apenas, um ano e pouco mais novo do que eu, morreu de um infarto fulminante trabalhando. Morreu na roça trabalhando. Na roça trabalhando. E foi assim... Político só você? E todos? Político só eu. Só você? Esse meu irmão que faleceu agora um ano e pouco atrás, que era um dos meus guias, né? Ele me ajudava muito, não me orientava, e por onde ir, vai por aqui, vai por ali, sempre tem um conselheiro, né? E esse meu irmão era meu conselheiro. E antes de mim, eu comecei no terceiro mandato de Forquilinha, que eu fui vereador pelo primeiro mandato. E o primeiro e o segundo mandato... Na terceira legislatura, você foi vereador pela primeira vez, é isso? Isso. Depois da emancipação? Isso. Aí a primeira e segunda legislatura era o meu tio, irmão da minha mãe, José Lino Junques. Foi vereador por dois mandatos e depois ele me passou o bastão. Agora é contigo. Deu, acabou pra mim? Mas quando você decide ser político, a família apoia? Olha... Porque geralmente quando um político decide, a família é meio contra. A família sempre apoiou até hoje, sempre apoiou. Mas a mãe sempre fica meio receosa, né? Porque tu sabe que na política eles acabam, principalmente o candidato a prefeito, eles acabam denigrindo muito, às vezes, a imagem da pessoa, né? E às vezes com muita mentira, com muitas inverdades e a mãe sempre sofre muito com isso. Então, a mãe, se eu decidir não ser mais candidato, pra ela acho que era... Vai ser um alívio? Vai ser um alívio. Mas não é um orgulho pra ela também, Dimas? Você como prefeito... Não, acredito que por outro lado também é um orgulho também, tenho certeza, né? Meu filho, né, numa trajetória política de 20 anos como vereador, fui secretário também de Agricultura, fui secretário de Infraestrutura, fui presidente da Câmara e a gente foi galgando degraus aos poucos, né? Conquistando. E aí, nessa última eleição, o meu nome surgiu como candidato a prefeito. Meio natural o negócio? É bem natural, bem natural. Tem que ser o Dimas e... É, até porque eu não tinha nem me programado pra isso, não tinha projetado isso e nem a família também não queria que eu fosse, mas enfim, o partido precisou do meu nome e aí a gente foi pra guerra. Foi pra guerra e deu tudo certo. Foi uma eleição muito apertada, né? Mas deu tudo certo. A briga maior lá em Furquilinha são quais partidos? Nas últimas três eleições tem sido contra o PSD, né? PP e PSD? É, PSD que é o partido do Neguinho lá que foi... perdeu três, na verdade. Perdeu duas pro Leia Alexandre e perdeu uma pra mim. Então, e ele vai vir novamente esse ano. Então... Isso é motivo de gozação, né? Com certeza, né, cara? Perdeu três, pô. É, o meio temoso. Isso que ele não é alemão, né? E a briga é muito grande mesmo durante o processo eleitoral, porque cidade pequena geralmente pega fogo o negócio. Sim, a cidade, quanto menor, mais pega fogo, né? Furquilinha sempre é bastante acirrada as eleições. Quantos mil votos válidos em Furquilinha, total? Eu acredito que na última eleição tivemos 16 mil e 10 votos válidos, né? Tinha 18 mil, 18 mil e 500, mas sempre tem o branco, o nulo, quem não vai e tal. Mas agora deve de aumentar, deve de passar em torno de 17 mil votos válidos. Tá, mas não dá pra visitar um por um, né, Dimas? Não dá. Há uns 20 anos atrás até dava, né? Até dava pedir um por um, né? Dá, mas agora é bem mais difícil. Dimas, como é que faz agora o coronavírus não apertar a mão pra pedir voto? Político sem apertar a mão não é político. Dificultou bastante. Não pode tomar café na casa dos outros, não pode pedir voto, não pode visitar? Vai ser via rede social, acho que é a campanha nessa eleição, né? Porque, é, existe o comentário que pode ser adiado a eleição pra novembro, pra dezembro. E na verdade, mano, o meu sonho é que existe uma PEC tramitando no Congresso Nacional, que é de um deputado catarinense, o Peninha, que é unificar as eleições. Fazer as eleições aí, sim, de cinco em cinco anos, sem reeleição. Então, jogaria a eleição tudo pra 2022 e faria a eleição tudo junto. Desde vereador a presidente. Tudo, tudo junto. Tudo junto. E não tem reeleição. E não tem reeleição. Você acha melhor pro processo político isso? Ah, com certeza, né? Se não, assim como tá hoje, de dois em dois anos, nós estamos envolvidos no processo político, diretamente, né? Quando tu é candidato, ou a prefeito, ou a vereador, e depois tu vai trabalhar, porque nós estamos deputados, governo, presidente, enfim. E muita coisa para em período eleitoral. Então, o Brasil para de dois em dois anos. Então, é um absurdo isso. Então, se fizesse de cinco em cinco anos sem reeleição, eu acho que seria muito mais democrático e muito mais saudável pro Brasil. Até porque tem uma despesa grande também nesse processo eleitoral todo, né? Tem uma despesa grande pros partidos, pra fazer a eleição. Então, eu acho que seria bem interessante. Mas, eu acredito que isso não deva acontecer. Mas, isso era um sonho meu. Odimos, como é que você enxerga esses, os movimentos pós-Bolsonaro, de tudo que aconteceu no Brasil e está acontecendo? O presidente tá sendo muito atacado de todos os lados, né? Quer dizer, muita coisa mudou no processo político depois da eleição do Bolsonaro. Muitos entendimentos pela população, pela imprensa, pelos próprios políticos. Como é que você enxerga tudo isso? Bom, eu vejo o Bolsonaro com muita vontade de acertar o país, tá? Eu, só o fato de até hoje não ter saído nenhuma prova de que o Bolsonaro é corrupto, pra mim, já é uma grande coisa. É porque nós vivíamos num país de corrupção. Muita. Então, isso já é uma grande coisa. E eu tô vendo que o presidente quer acertar o país, mas tem muitas forças contraditórias. Então, pra mim, essas pessoas são contra o país. Se você quer derrubar o presidente, acaba denegrindo a imagem do país, olha como é que isso vai refletir lá fora, né? A questão da economia, a questão de tudo, né? A imagem do país. Então, eu acho que essas pessoas têm que pensar melhor, em vez de estar atacando o presidente e estar destruindo o seu próprio país. Então, eu sou muito contra isso, na verdade. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ele, o prefeito de Furquilinha, Dimas Câmero, pra um papo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, na RTV Criciúma. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show fácil, vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive este, com filho de agricultores, cinco vezes vereador e hoje prefeito de Furquilinha, Dimas Câmero. Prefeito, olha só, estamos falando das forças contra, né, no bloco anterior. Como é que um prefeito administra as forças contrárias a ele no município? É muito difícil num município pequeno igual Furquilinha? É, com certeza a gente tem que ter cabeça fria, né, cabeça fria porque se a gente der confiança para tudo que as forças contrárias falam, tu vai entrar em parafuso. Então a gente tem que ter quase que um psicólogo do lado. Sempre? Para a gente estar equilibrado, né, e fazendo a coisa certa e o barco tem que andar. Então lá em Furquilinha a gente tem trabalhado forte. Mas tem oposição forte lá também? Tem, ainda mais esse ano que é um ano eleitoral que está um pouco mais difícil, mas se não foi um mandato tranquilo. Diria que os três primeiros anos foi bem tranquilo, né, tem a oposição, mas normal, normal dentro da normalidade, até porque a gente se dá bem com todo mundo. Eu não tenho problema de relacionamento com ninguém, apesar de ser adversário político, não quer dizer que tem que ser inimigo. Então a gente conversa com todo mundo, né, mas a gente sabe que no ano eleitoral cada um quer buscar seu espaço. Então é onde as coisas se afloram um pouco mais, né. As negociatas, Dilma, elas são a parte mais interessante da política? O por trás que as pessoas não enxergam? Os planejamentos? Isso é o ano todo, né? É, agora na verdade, como diz o outro, está na fase dos namoros, né. Está todo mundo namorando agora? Está todo mundo namorando todo mundo agora, né. Então hoje não tem ninguém com ninguém praticamente, como diz o outro. Então é a fase do namoro, todo mundo conversa com todo mundo, né. E a gente começa a traçar um novo projeto, né, para os próximos quatro anos. A gente tem muita coisa em andamento no atual mandato, né, que foi planejado lá atrás, mas a gente já tem que planejar o próximo mandato. E é conjuntura política, é tudo. Então é um processo que não é muito fácil não, né. Tu tem que administrar a cidade, cuidar da cidade e cuidar da parte política também. Então é um ano difícil. Tem muita gente pedindo na tua porta? Incomoda muito o prefeito ou não? Olha, até que, assim, não posso reclamar disso. Na porta não, mas pede pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp agora é a nova porta, né. A nova porta. O dia inteiro mandando mensagem. Quando eu era vereador parece que era mais, né, o pessoal vinha na porta mesmo. Acho que o vereador tem mais essa relação, né, mais próximo. É, tem mais uma relação direta. E eu, assim, eu era muito próximo às comunidades, às famílias, ia na casa das pessoas, tomar um café, ver como é que elas estavam, visitavam, visitavam, principalmente os doentes, pessoas mais carentes, que mais precisavam do poder público, né, para sanar suas dificuldades. Então a gente sempre foi essa pessoa que... Ô Dilma, uma vez um prefeito me disse numa entrevista, há muito tempo atrás, que se ele pudesse fazer uma coisa só numa cidade, ele calçaria a cidade inteira. Ele seria reeleito pelos próximos 20 anos. Isso é uma verdade? Uma obra, ela tem um valor muito significativo para uma cidade? É, mas tem que ter um todo, né, acho que não é só a obra. Se tu não tiver uma boa educação, se tu não tiver uma boa estrutura de saúde, nada adianta tu só ter as obras. Eu sempre falo que a minha menina dos olhos é a educação, né. Eu sempre falo que nós temos que pavimentar o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa juventude, que eles que vão fazer o futuro da cidade para o dia de amanhã. Então tem que pensar, é neles. Se eles tiverem uma boa educação... Isso dá voto, Dilma. Se eles tiverem bem de saúde... Olha, se dá ou não dá, eu não sei, acredito que dá, mas eu acho que esse é o caminho. Para nós tirarmos o Brasil da miséria, para nós um dia chegarmos a ser um país de primeiro mundo, não existe outro caminho a não ser pela educação. Então por isso a gente investe forte. O último IDEB que teve, Forquilinha, foi o melhor IDEB da ANREC. Eu não sei como é que está exatamente a nível de Estado, mas da ANREC foi o melhor. Nós estávamos em 6,5, subimos para 6,8. É sinal que a gente está no caminho certo, investindo na educação, na saúde. A gente investe muito na estrutura também, estrutura física das escolas, das creches. Nós construímos uma creche modelo, inauguramos no ano passado e colocamos agora também uma creche no interior do município, que não tinha para abrangir as comunidades do interior. Ampliamos outras creches. Então criamos uma estrutura para zerar a fila de espera das crianças nas creches. Na educação? Na educação. Principalmente para as mães que precisam trabalhar e tenham de deixar seu filho num local de qualidade. Você está falando de alguns acertos. Você já errou muito como prefeito? Erra todo dia, digamos. Eu acredito que a gente acertou mais do que errou. Acredito que a gente acertou mais do que errou. Agora, dizer que a gente não errou, isso eu acho que não existe aquele que não errou. Não tem esse prefeito que consiga ter feito isso. A gente sempre faz para acertar, mas nem sempre acerta tudo. Pede desculpa facilmente quando erra? Ah, com certeza. Mas é meio teimoso. Tem os prefeitos que são meio teimosos. A gente tem humildade para isso, com certeza. O que é mais difícil no processo político? Em que sentido? Da eleição. O que é mais complicado? O que é que tira o sono de um candidato durante a eleição? Ah, me tira o sono, às vezes, quando a gente tem a imagem denegrida, né? E a gente, às vezes, fica com vergonha, né? Da família. Tem que dar muita explicação disso. É, dá explicação. São muitas inverdades que aparecem. Até que você prova que não é verdade, às vezes, o trem já passou. Então, essas coisas tiram o sono da gente. Mas o que eu mais gosto na eleição é ir para a rua e, de casa em casa, pedir voto. Bater papo. Bater papo. Tomar um café. O café é a parte boa, né? Nossa senhora, é muito bom. Ainda mais no interior, né? No interior não dá para visitar muita gente, né? Cada papo demora umas três horas. Não, não é tanto, não. Mas a gente se identifica com todos os segmentos da sociedade, com a área das empresas, as grandes indústrias, com o comércio, né? Que gera um emprego e renda para a nossa cidade, né? Agricultura. Hoje, a nossa agricultura é forte, principalmente na área da resicultura, né? Esse ano tivemos uma safra recorde, de novo, de arroz. É uma super safra. Os preços estão bons. Nosso agricultor está contente. Então, isso... Pena que veio essa pandemia aí e deu uma chacoalhada na economia aí e todos os municípios acabaram perdendo muito com isso, né? Você como prefeito ficou com medo quando tudo isso começou? Ah, com certeza a gente fica com medo e fica triste, né? Porque a gente tinha muitos projetos na cabeça, né? Para desenvolver, para fazer, muitas obras. E aquelas obras que eu tinha programado para fazer com recursos próprios, Muitas delas vão ficar comprometidas. Eu não vou ter o recurso para fazer. Infelizmente, eu vou ter que cuidar agora mais da saúde, né? Que é dessa pandemia. E as obras físicas, no primeiro momento, ficam de lado. Então, estamos, como diz o outro, com os pés no chão, ainda mais porque esse ano é um ano eleitoral. Temos que fechar as contas no final do ano. Tem que bater tudo certinho, né? Tu fez, tu pagou. Então, tu tem que... Não pode deixar mais nada para o próximo prefeito, Dimas? Como é que a lei eleitoral funciona agora? A lei de responsabilidade fiscal diz que não. Pode deixar nada, nada empenhado para o próximo prefeito pagar. A obra que você fez, você pagou. É. Mas está funcionando isso aí no Brasil? Ou tem uns escapes ainda? Na forquilinha está, né? O resto você não sabe. Dimas, qual foi o seu papel durante a pandemia? Você como prefeito. Porque você teve que se posicionar muito. Todos os prefeitos tiveram. E tomaram atitudes, muitas vezes, drásticas, enérgicas. E contra muita gente da população, contra a opinião pública, muitas vezes, em prol da saúde. Como é que foi o processo lá em Forquilinha? Então, a grande maioria dos decretos, a gente acabou seguindo o decreto do governador. Porque o governo do estado é que tem o poder de polícia. Então, quem é que estava praticamente mais fiscalizando, realmente? Era a polícia. Polícia civil, polícia militar. Então, a gente seguiu o decreto do governador. Até porque é uma coisa nova, que a gente não tinha experiência. Que eu acho que ninguém tinha. Uma pandemia dessa, ninguém esperava. E a gente acabou seguindo o decreto do governador. A gente implantou logo de início um centro de triagem para as pessoas que precisavam, que estavam com qualquer sintoma da Covid-19. Então, passava pelo centro de triagem. Aí, fizemos também uma campanha de lavar com cloro os principais pontos da cidade, na frente do posto de saúde, do pronto atendimento, onde tinha o maior fluxo de pessoas. Ainda fizemos isso essa semana de novo. Agora, a gente comprou, agora há poucos dias, uns lavatórios, um ponto de maior fluxo da cidade. Instala esse lavatório para as pessoas passarem, lavar as mãos, higienizar as mãos. Então, isso também eu acho que é um diferencial que poucas cidades fizeram isso até então. E a gente está fazendo tudo o que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, recomenda. A gente está procurando fazer o melhor. Mas, nos últimos dias, Romano, eu confesso que nos últimos 10 dias, a gente tinha duas pessoas confirmadas com a Covid. E hoje, nós já temos 22 no município. Então, de 10 dias para cá, já aumentou 20 pessoas. Então, a gente está fazendo mais os testes agora, realmente. Mas é uma coisa... Muito caro o teste, perfeito? Inevitável. É caro, sim. Hoje, em torno, a gente conseguiu comprar um pouco, que é bem difícil de tu achar para comprar. Eu imagino, não deve ter, né? Em primeiro lugar, a gente... Mas é em torno de 125 reais cada teste. Cada teste. E, às vezes, tu precisa fazer mais de um numa pessoa só, né? Então, a gente está fazendo mais nas pessoas que têm o sintoma mesmo, né? A recomendação é, vai passar pelo médico. Sempre se espera seis, sete dias de sintoma para daí fazer o teste, para realmente ele confirmar. Porque se fizer nos primeiros dias, geralmente ele não é eficiente. Então, tem mais isso. Mas, por isso que a gente passa pelo centro de triagem, né? E aí, a recomendação médica, o dia certo para que está fazendo, para não perder o teste, né? E temos ganho... Ganhamos 500 testes da cooperativa pioneira lá, como Criciúma e Nova Veneza, que é a área da abrangência da Copera, também ganharam. Inclusive, ganhamos um lote hoje de 300 testes rápidos, né? A gente quer agradecer lá o presidente da Copera, Valmir Rampinelli, como toda a sua diretoria, de ter aprovado. O Valmir Rampinelli está me devendo uma visita, hein? Ele está me devendo uma visita aqui. Valmir Rampinelli? Está devendo uma visita. Vamos falar para ele, então. Não, ele falou que vinha depois da eleição. Ah! Ele falou, não, deixa ele passar a eleição que eu estou ficando louco, ele falou. Ah! Eu convidei, ele está me devendo aqui, ele vai vir bater o papo comigo. Ele está um pouco com medo da pandemia aí também. Já entrevistei ele falando de arroz, eu falei, eu quero falar de cooperativa agora. Ah, certo. Ele tem um genio muito grande de arroz lá no município, mas o Rampinelli vende arroz aí para o Brasil inteiro. É, gente boa. Então, é... Dimas, gente boa a você por ter aceito o meu convite, que prazer lhe receber. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado também, mano. Estamos aí, sempre junto. Perfeito, obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de políticos, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. E Unesc.